Eu estou aqui como filhotinho de Fúria da Noite e olha só, já estou vendo dois Wyvers aqui, eles estão sobrevoando o local. Ih, eu vou me esconder. Tem aqui um dragão de plasma, ele tá de boa ali, sei lá, pensando na vida eu acho. Onde é que eu tô? Nossa, eu tô com uma carcassinha de Wyver aqui, como vocês podem ver, ó, azulzão. Vou tentar até comer antes que eles enxerguem. Ih, rapaz, tão ali, ó, tô procurando. Come, come, come. O outro ali tá paralisado, ó, tá em choque. Ih, olha só, tô aqui, ó. Nossa, tô passando, véi. Passou. Corre, corre, corre. Vou sair correndo. Ih, eu acho que vai pousar, véi. Será que vai eliminar aquele ali? Ih, o outro tá aqui em cima. Ai, ai, ai. Aí, ó, pronto, tô invisível. Camuflado. Ih, vou começar a brigar? Ih, parecia que tava se atacando. Ó, tá passando aqui. Eles estão pensando se vão atacar aquele dragão de plasma, acredito eu. Mas tô em volta aqui, ó, tô tentando. Ó, eles ainda estão sobrevoando por aqui. Tão decidindo se vão atacar aquele dragão de plasma ou não. Eu tô aqui de boa, bem invisível na minha. Ó, tô procurando. Nunca vão me encontrar, nunca. Uma tádiva dos ninjas. Isso aí, vai pra lá, ó. Hehe, vamos sair daqui agora. Bora correr. Ih, eu tenho que me alimentar ainda agora que eu vi. Eita, nossa. Não tem problema. Vamos tomar água aqui um pouquinho. Aqui, ó. Ó. Eu ouvi um grito de um filhote. Pronto, deu. Tomei água. Tá, então tem filhote por aqui. Também, né? Eu achei que aquela carcaça ali deu wyvern. Então, com certeza deve ter filhote. Olha se... Ih, se mexeu. Ih, rapá. Eu acho que ele expulsou os dois wyverns ali. O que eu acho difícil, até porque o wyvern é muito forte. O plasma, ele é um dos mais fracos. Por enquanto. Aí, ó. Dá pra devorar nossa carcassinha agora. Vamos comer. Vai, come, come. Aí, ó. Boa. Se alimentando, bem, é boas agora. Perfeito. Isso são glosemas raras. Por enquanto tá calmo até. Aqueles wyverns provavelmente devem ter assustado a galera que tava por aqui. Até o dragão de plasma mesmo pode ter assustado. A gente já tá grandinho agora. Tá crescendo aos poucos. Tá indo, galera. Nosso biotônico aqui, a base de wyvern. Wyvern, no caso. Tá dando certo. Muito bom. Vamos lá, vamos correr. Se eu não me engano, por aqui tem um ninho. Eu acho. De repente, a gente pode tentar pegar alguém desprevenido aqui perto. Alguns centímetros depois. Ali na frente eu já tô vendo um plasma da mesma raça que eu. Eu vou tentar me... Vamos lá. Vamos tentar amizade com ele, né? Vamos ver. Mandar aqui um... Uma amizadezinha, um gritinho. Tá nem aí pra mim, velho. Que isso? Tá me ignorando, velho. Que vacilão. O cara tá me ignorando mesmo. Aqui, ó. Tá me vendo? Aqui, ó. Amizade. Caraca. Não tá nem aí pra mim. Ó, manda amizade agora. Beleza. Caraca, o pequeno tá correndo sinistramente ali na frente, ó. Volta aqui. Não me deixa pra trás. O que que é isso? O cara tá indo aonde? Eu acho que ele sabe o caminho. Será que ele sentiu o cheiro, alguma coisa? Não é possível. Caraca, o olfato deste dragão esmeralda aí de plasma é eficiente. O meu nem funciona. Tá, bora lá. Vamos seguir. Ele deve saber onde tem comida. A gente está correndo aqui já faz um tempo. E até agora nada. Eu acho que o faro dele não é tão aguçado assim. E aí? Olha pra onde estão levando a gente, pequeno. A gente tá perdido aqui. No e... Ó, até ele parou. Ih, rapaz. E agora? Olha o que que tu fez, menino. Olha o que que tu fez. Vou dar um grito de advertência. Aí. Continuou. Deve ser pra cá, então. Bora. Ele tá meio que pensando. Ele deve ter, tipo, se perdido. Vamos continuar seguindo ele. Ó, ali eu já tô vendo alguma coisa. Ah, ele tá levando a gente pra comida ali, ó. Ó, azar. Eu acho que é ali, pelo menos. Glória a Deus. Aí, eu já tô chegando agora. Bom, pelo menos eu vi ele vindo pra cá. Deixa eu ver. Será que é por aqui? Eu acho que é ali, ó. Não. Acho que é atrás dessas pedras. Vamos ver. E... Deixa eu ver. Cá, que eu tô perdidaço aqui. Vou dar um grito. Vamos ver se ele responde. Ué, cadê o vento? Ah, lá tá ele, ó. Lá tá ele correndo. Ele tá procurando também. Caraca, já tá lá, velho. Bota rápido. É o flash. Não é possível. Bom, vamos seguir aqui. Claro que sempre olhando pros lados. Ficar atentos. Porque a gente pode não estar sozinhos. Caraca. Isso aqui é maior do que eu pensar, velho. Olha. Que susto. Vamos chegar aqui perto. Opa, e aí? Caraca. Eu vou caber dentro da boca do bicho aqui, ó. Quer ver? Ó. Falei? Nossa, cadê o pequeno? Ó, o pequeno tá aqui, ó. E aí, pequeno? Embaixo do bicho aí, ó. Ah, vou descansar? Beleza. Descansa aí. Vou descansar aqui na frente. Tá meio cheirando mal aí. Três dias depois. Aí, ó. Perfeito. Depois de ficar um tempão aqui crescendo, eu já estou adulto. Não completamente adulto, óbvio. Mas pelo menos já tô grandão. Tô boladão aqui, galera. Boladaço. Dá pra voar bem de boa agora, ó. Vamos lá? Pronto. Nosso Fúria da Noite conseguiu crescer. Olha só que bom. Nosso amiguinho, ele ainda tá ali no meio, na real. Ué, eu acho que ele já saiu. O cara foi embora e nem disse tchau, ó. Pelo menos eu acho que sim. Deixa eu passar voando aqui pra ver. É, ele não tá por aqui mesmo. Achei que ele ia estar perto da carcaça aqui, mas não. Ele saiu. E eu nem vi. Enquanto tava dormindo aí, ele deve ter ido embora. Nossa, me deixou pra trás ainda o cara. Tá louco. Tá, vamos sair daqui então. Já que a gente cresceu, ficamos quase a vida toda aqui. Se bem que a gente conseguiu, né, despistar aqueles Wyvers. Conseguimos encontrar esse amiguinho aí. Tudo é boa. Agora a gente vai procurar um caos. Eu cheguei aqui, ó. E tem ali, eu acho que é um Fúria da Noite também. Tá ameaçando o dragão ali voando. Ih, rapaz. Será que vai rolar? Eu já cheguei aqui, ó. E aí, beleza? Tranquilo? Vou ameaçar também, ó. Caraca, os dois... O que é isso? Caraca, atacou. Eita. Nossa, quase que pegou em mim o fogo, véi. Eita. Deixa eu girar aqui, peraí. Vamos perseguir aquele dragão. Pelo que parece, o Fúria da Noite tá trezando com ele mesmo. É mesmo, é? Então vamos lá, vamos ajudar. Ih, caraca, altas bolas de fogo, véi. Toma. Caraca, pegou certinho. Eita. Passou aqui em cima. Deixa eu subir um pouquinho e girar. Aí, ó. Agora sim. Toma. Acó, pegou. Caraca, ele tá tentando, né? Vamos dar um arrasante aqui em cima dele. Ih, rapaz. Nossa. Eu achei que ele ia vir na meia direção. Tá, deixa eu girar. E pronto. Tem que pegar um ângulo certinho pra poder acertar a bola de fogo nele. Aqui, ó. Perfeito. Toma. Toma. Vai pegar? Quase. Aí, pegou. Acertei. Aí, ó. Boa. Caraca, aquele Fúria da Noite é bom também. Aí, ó. Toma. Aí, vamos expulsar ele. Caraca. É bem pertinho de onde a gente tava, aliás. Opa, peraí. Deixa eu tacar mais uma. Agora. Foi. Ah, coa, peguei a asa dele. Ia derrubar legal. Aí, ó. Agora ele tá retinho em nós. Toma, acertei. Aí, caiu. Não, achei que é... Caraca, achei que tinha caído. Peraí. Agora. Só deixa eu angular. Toma, acertei. Toma. Boa. Caraca. Tão atirando outros fogos nele. Peraí que eu só tenho que angular aqui, ó. Toma. Acertei. Vou morder. Ah, eu quero tentar morder ele, véi. Mas é difícil. Aí. Tô mordido. Vamos girar aqui. Caraca, ele tá atrás de mim. Não, ele parou. Não, tá indo atrás. Ih, rapaz, vai me pegar. Passou longe essa, amigão. Aqui, ó. Vou acertar uma nele agora. E... Toma. Toma, pegou. Caraca, pegou outra. Duas. Deixa eu girar agora. Pronto. Aqui, ó. Perfeito. Caraca, ele tá tentando, ó. Fogo pra tu contra o lado. O que é isso, foneu da noite? O cara atacou uma bola, como pegou em mim. Ainda bem que ele não tirou muito... É, tirou... Na verdade, não tirou nada devido. Aí, vou acertar uma bola de fogo nele agora. Toma. Pegou. Aí, o caraca acertei. Nossa. Aê. Muito bom. Caraca, deixa eu descer agora. Peraí. Pronto. Aí, ó. Excelente. Aí, vamos gritar. Muito bom. Valeu aí, foneu da noite. Muito obrigado. Bela caçada. Vou dar amizade. Isso aí. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, depois dessa época caçada aqui. Muito bom. Conseguimos pegar esse dragão... Sei lá, cara. Sei lá esse dragão. O cara dançando ali. O cara dançando aí em cima da carcaça. Conseguimos pegar esse dragão rocheado aí. Valeu, então, a todos. Muito obrigado. Até mais e... Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri